Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui estou gravando mais vídeos pra vocês Hoje, galera, eu trago pra vocês um vídeo explicativo aqui no canal, galera Eu espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem não se esqueçam de deixar um like aí, tá? Se você não for inscrito no meu canal, mano, inscreva-se, faça vídeos diários Meu canal é focado de GTA V, mas eu estou trazendo outros jogos também Então, não perde tempo, se inscreve aí, malandro E é o seguinte, manos Assim, mano, o recado é o seguinte pra vocês, logo adiantando-se a parada Provavelmente, isso pode ser um adeus, tá? Em relação às lives aqui no canal por um tempo, pelo menos lives no PS4 e GTA V Pode ser um adeus Por que pode ser um adeus? Vou explicar a história pra vocês agora, manos Algumas pessoas já sabem, mas outras não sabem Que tinha uma internet aqui em casa antes de 5 megas, mano E... é... ela era meio ruimzinha pra fazer live e tal Mas pra jogar, a maioria das vezes era de boa Só que eu enfrentei alguns problemas com essa internet De... ficar dias sem internet, às vezes Pra quem vier no meu Facebook, tá ligado, mano Que eu postava lá que ficava putado, se eu ficava sem internet alguns dias, às vezes Nunca tinha dado esses problemas antes Daí... a gente acabou ficando pistola aqui em casa Eu e minha família, com essa operadora de internet aí A gente decidiu cancelar o plano com ela E pegar um plano de moto-operadora Aí tá, beleza A gente pegou um plano de moto-operadora de 10 megas Sim, aqui pro norte, aqui na minha cidade, do Avapá Não tem internet tão rápida que nem pra fora O máximo que a gente tem aqui é 15 megas E a internet que tinha antigamente era de 5 Agora a gente tem uma de 10 Aí tá, beleza Beleza, até agora tudo no paraíso, né? Tudo de boa e tal E o que acontece? É... em teoria essa internet ela é boa Tipo aqui no meu PC eu consigo os 10 megas de download e os 10 megas de upload a maioria das vezes Ou então eu consigo bem próximo a isso Tá, beleza, tudo normal Já aqui no PS4 é diferente, mano Eu consigo quase os 10 megas de download Só que o upload, que é o principal pra gente jogar, pra gente gravar, pra gente fazer live Eu não consigo nem um mega, cara Nem um mega Nenhum mega dos 10 Não consigo nem 100 megas, na verdade Nem... não consigo nem 100 megas, não consigo nem 100 KBPS, na verdade É foda, cara Eu não sei o que eu vou fazer daqui pra frente, mano Não sei, de verdade Tipo... live? Esquece live, cara Porque com essa velocidade de upload eu não consigo fazer live nem fudendo Pelo menos não no PS4 No PC eu gosto que eu consigo fazer Pois é É... Eu não sei o que eu faço, cara Seriamente eu não sei o que eu faço Eu sei que live eu já posso esquecer Eu posso tentar fazer alguma gambiarra Dar algum jeito aqui A gente tentar gravar a treta nação pública, mano Mas tipo, vai ser muito difícil eu conseguir gravar isso aqui no meu canal Com essa internet no PS4 Muito, muito mesmo, cara Eu já tentei esses dias agora Porra, é difícil pra caramba, mano Mas eu posso tentar, galera E sinceramente eu tô bem triste com isso Sério, eu tô muito triste com isso Porque eu tava com vontade de voltar com tudo pro meu canal agora Eu tava voltando a gravar a treta nação pública Eu tava pensando em voltar com as lives Tipo, direto e tal também Dá uma diversificada Mas, pelo visto Não vai rolar, cara Eu tava pensando em fazer o que? Eu tava pensando em... Eu desisto da demo de tela do PC Eu tô pensando... Eu tô pensando em baixar de novo de tela do PC E como a internet no PC é boa É ótima no PC Nossa, muito foda no PC na internet Eu tava pensando em gravar GTA no PC Enquanto não desce no PS4 Tipo, eu ia tentar gravar no PS4 de novo? Sim, eu vou tentar gravar no PS4 Não vou deixar de tentar Mas quando eu não conseguisse gravar no PS4 Eu tava pensando em gravar no PC Sério Vai quebrar um galho, mano Ou em fazer live de GTA no PC também Porque o meu PC roda GTA de boa Roda num tipo de boa mesmo, mano Aí eu queria saber a opinião de vocês, cara Vocês têm alguma solução, assim, pra mim? Porque eu não posso cancelar a internet na nova operadora Porque tem um contrato, né? A gente assina um contrato, maluco A gente não pode quebrar o contrato com a... Com a operadora de internet Ainda mais agora, que não faz nem um mês, mano Que eu assinei o bagulho lá Não posso quebrar o contrato Só tenho que ficar na operadora Pelo menos até o tempo do contrato expirar E eu quiser renovar ou não Então, é isso, galera Eu peço que vocês me ajudem Tentando me dar uma solução pra isso Se vocês querem que eu grave GTA no PC Quando não der pra gravar no PS4 Eu vou tentar gravar no PS4 todas as vezes Mas quando eu não der Eu posso tentar no PC também E as lives de GTA Posso tentar abrir no PC Não, abrir no PC eu vou conseguir A internet é boa no PC Posso abrir no PC Enquanto eu não der Enquanto eu não tiver uma solução no PS4 E a gente vai se virando assim Deixem aí nos comentários a opinião de vocês A respeito disso, tá Eu peço que todos que assistirem Comentem, mano Pra me ajudar aí Porque Melhor do que uma cabeça pensando só São várias e várias ao mesmo tempo E aqui no canal a gente tem quase 40 mil Cabeças pensando, mano Então é isso, galera É, foi isso E o vídeo de hoje, tá Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like aí Comentem, tá Por favor É isso, galera Valeu Falou E Até a próxima E aí E aí